De volta do intervalo, agora para falar sobre Carnaval. Essa é uma das festas mais aguardadas do ano e celebrada por milhares de pessoas. Mas por cair no verão, o sol e o calor não dão trégua. Por isso é importante se precaver e apostar em roupas leves, frescas e descontraídas e abusar da criatividade, com fantasia ou não. Eu estou na loja Bela Dona, aqui no Shopping Vila Velha. E Janiele Valença montou alguns looks para quem quer cair na folia sem passar calor. É isso, Janiele? É isso mesmo, Vanessa. Como você mesma falou, o Carnaval é uma festa muito democrática, né? E não necessariamente você tem que estar fantasiado para poder aproveitar a festa. Então eu montei alguns looks para todas as idades, para todos os estilos e eu acho que ficou bem bacana. Eu quero começar com essa produção de short jeans, que é fresca também. Você jogou cor em cima. O jeans é uma paixão nacional. Toda mulher tem uma bermuda jeans em casa. E eu aproveitei e joguei uma cor em cima. Coloquei uma blusa amarela e linha, que está super em alta agora, o tricô, o crochê e a franja também. Foi uma super tendência, vai continuar usando muito. Então você pode apostar que vai ficar um look super fresquinho e moderno. Eu gostei muito desse charme extra do lenço na cabeça. É, eu também adoro. Adoro essas coisas diferentes, assim. E o lenço é uma peça que às vezes você tem em casa e está lá guardado, às vezes você não sabe como usar. Então fica aí a dica, coloca na cabeça, faz turbante que fica super bacana. Vamos falar desse macaquinho estampado agora? Porque macaquinho também é uma peça prática, é uma peça única. Então você coloca e já está praticamente pronta. E esse está no estampa linda, um floral muito bacana, tem um detalhe na manga de drapeado, no ombro a ombro também fica mais sensual, mais feminino. E eu coloquei uns acessórios de colar, de pulseiro, para dar uma incrementada, dar uma enriquecida no look, acho que ficou bem bacana. Exatamente, porque a gente está falando de carnaval, então incrementar nos acessórios faz toda a diferença. Toda a diferença. Você pode mudar com pouca coisa, porque fantasia às vezes você não gosta, não vou gastar, não tenho em casa. Então coloca um adereço na cabeça que você já vai estar pronta para folia. Vamos falar desse mix de cores agora, porque você colocou um rosa, um pink e um amarelo também, fazendo uma composição aí bem harmoniosa. Eu gosto muito de misturar cor, sempre gostei. É bem verão, né? Bem carnaval. E foi um shortinho mais alto, que o pessoal às vezes não gosta de mostrar muito a barriguinha, com cropped mais larguinho também, que não marca muito, que eu acho que ficou bem jovial, bem carnaval. Essa produção até parece uma peça única, mas na verdade é short e blusa e tem um detalhe lindo de renda atrás. É, lembra muito o macaquinho, todo mundo acha que é, mas o bacana é isso, é um conjuntinho. E atrás ele tem um detalhe em renda, as costas todas em renda, que é super feminino, delicado, a renda é atemporal, não sai de moda. Está em alta no verão, vai continuar no inverno, então acho que é uma peça que vale muito a pena você investir. No início da matéria, Janiela, eu falei que eu estou aqui no shopping Vila Velha, mas eu sei que já inaugurou uma segunda loja Bela Dona aqui em Vila Velha também? Isso, Vanessa, a gente viu essa necessidade agora e a gente resolveu dar de presente para nossas doninhas mais uma loja. Então agora no Praia da Costa também você pode encontrar a loja Bela Dona. A loja ficou linda, super aconchegante, super harmoniosa. Vale a pena conhecer essa loja porque não só o Praia da Costa, como aqui é do Vila Velha também, a gente está com promoção. Inclusive todos esses lucros que nós mostramos, estão todos com desconto de até 50%. Então galera, vamos aproveitar aí, ficar bonita para o carnaval e venham conhecer a Bela Dona. Várias lojas estão em promoção como a Bela Dona, então vale a pena aproveitar porque depois do carnaval troca a coleção e aí nada de desconto mais. E chegou a hora de mostrar o presente do sorteio da semana. Olha só! É este macaquinho estampado de viscose, modelo ombro a ombro da marca Samira Sam, presente da loja Bela Dona. O sorteio é feito lá no meu blog no Folha Vitória e o endereço está aqui na tela. É só acessar e deixar um comentário em qualquer post desta semana. E é sempre assim, a gente lança um sorteio e no mesmo post a gente divulga o nome do vencedor do sorteio anterior. É assim que vem acontecendo nos últimos cinco anos, desde quando resolvemos dividir com você, telespectador, um pouco das peças de moda e dos produtos de beleza que mostramos aqui no programa. E antes de me despedir, eu quero convidar você a me acompanhar no Instagram, rede social que escolhi, para dividir o meu dia a dia e os bastidores do programa Vitória Fashion. Um super beijo! Tchau! Tchau!